Música Banco de Brasília BRB inaugura sala de amamentação no edifício Brasília. Confira agora no quadro Momento da Economia. Música Essa ação faz parte do programa de pró-equidade de gênero e raça e é de extrema importância para o Banco de Brasília, não é mesmo? Sim, é um dia muito importante para o BRB, primeiro porque esse programa é um programa que nasceu dos colaboradores do BRB. Uma iniciativa que foi levada à diretoria, foi enfatizada e endossada pela diretoria e nós estamos no dia de vanguarda. O banco vem em busca de novas concepções na gestão de pessoas e melhoria da cultura organizacional. E essa é uma ação que vai nos fortalecer, porque a amamentação é um ato que vai além do alimentar físico. Cria uma comunicação, um vínculo entre mãe e filho. Música É um espaço aberto, comunitário para a família BRB. A sala vai estar funcionando no horário de expediente bancário, que funciona de 8 às 18 horas. Vai estar aberto para todas as mamães que estão amamentando. Para aquelas que já voltaram ao retorno do trabalho, que tem aqui, às vezes, um excesso de leite, queira fazer a retirada desse excesso, que a gente vai ter aqui um local para colocar, condicionar e, inclusive, remeter isso ao banco de leite do Distrito Federal. Música O banco tem, desde 2009, o programa Vida Ativa, que é um programa com várias ações, várias frentes de ações. E essa foi mais uma oportunidade de a gente integrar mais uma junto com o programa para a equidade de gênero e raça. Essa sala é um marco, um ganho para nós mães, amamentar é tão importante. A gente não tinha um espaço aqui, não tinha como fazer, nem como tirar o leite. Às vezes, a gente quer até doar. Eu posso também tirar o leite e guardar para outras crianças. A gente sabe que tem muita criança que precisa, que a mãe não pode amamentar. Então, é uma iniciativa muito boa do banco, para a sociedade também, em geral. Um dia sentirá que amar é bom demais, não chore seu amor ao mel, meu coração que não é de papel. Música Música Amém.